E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é uma tag literária que eu vi que a maioria dos influencers de livros fazem nesse momento, no meio do ano, que é a tag 50%. Eu tentei achar onde que tá a tag original, mas eu entrei num vídeo e parece que ele tá indisponível e tudo mais, então eu vou fazer essa tag 50%, não sei onde ela começou, quem souber deixa aqui nos comentários, que eu quero muito saber inclusive. E eu vou deixar aqui na descrição também todas as perguntinhas dessa tag pra quem quiser fazer, quem quiser responder nos comentários também. E é isso aí, é mais ou menos uma tag pra gente relembrar as leituras do primeiro semestre, inclusive vou deixar também aqui na descrição os vídeos que eu fiz de cada livro que eu vou citar aqui nessa tag. Mas antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like também porque me ajuda muito, ativa o sininho de notificação pra sempre receber as postagens aqui do canal, e compartilha com os amigos, compartilha muito. Se você gosta do meu canal, se você gosta dos vídeos aqui, compartilha, manda no WhatsApp, pede pros amigos se inscreverem. Eu tenho uma meta aqui de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano, então por favor me ajuda, se inscreve aqui no canal, pede pros amigos, pra família se inscrever, porque vai me ajudar muito. Lembrando também que aqui na descrição tem o meu link da Amazon, então já deixa salvo aí no navegador, compra qualquer coisa pela Amazon, qualquer coisa, desde chiclete até uma Alexa, vai me ajudar. Pode comprar muitos livros também porque vai me ajudar. Isso ajuda e você apoia muito o meu canal. Vou deixar também todos os links dos livros que eu comentar aqui nessa tag, aqui embaixo na descrição. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui na tela pra vocês, eu converso muito com vocês por DM, inclusive amo. E bora pra tag. Bom, gente, tem várias perguntinhas aqui que eu separei, inclusive já respondi elas pra falar aqui pra vocês. E fique à vontade pra responder essa tag também nos comentários, assim a gente já bate um papo super legal sobre livros. A primeira pergunta é... O melhor livro que você leu até agora é difícil? Eu não gosto muito dessa pergunta, tipo, Ai, qual o melhor livro que você já leu? Ou qual livro você não gostou? Porque pra mim as coisas são muito relativas, sabe? Eu tenho vários favoritos, eu tenho alguns livros que... Não é que eu não cheguei... Não é que eu cheguei a não gostar. Eu achei que foram mais fracos, mas eu gostei da mesma forma. Então pra mim sempre é uma pergunta muito difícil, essas duas. Mas eu vou colocar aqui... Eu gostei de vários, mas eu acho que eu posso colocar Corte de Chamas Prateadas, Porque eu já sou apaixonada por a Cotar, então... A Corte de Chamas Prateadas foi como voltar ao mundo, a Pritian, né? Relembrar toda aquela história e saber que ela teve uma continuação. E saber que a continuação é boa. Então pra mim foi muito legal, eu curti muito esse livro. Eu curti muito também ler a série inteira dos Bridgertons, porque foi o meu primeiro contato com a Julia Kim. A série dos Bridgertons pra mim foi muito boa. E Deixada Pra Trás, que inclusive eu costumo falar que eu não tenho como falar que esse livro é bom. Porque acontece tanta coisa ruim nesse livro, que é estranho falar que o livro é bom. Mas a escrita dele, toda a narrativa da história, ele é um livro que me surpreendeu muito. 2. A melhor continuação que você leu até agora é a Corte de Chamas Prateadas, né gente? Não tem como eu falar outra. Inclusive tem vários vídeos aqui no canal sobre a Corte de Chamas Prateadas, e vão ter muitos outros nesse mês ainda, então... E assim, vou colocar um outro também, que eu tô lendo nesse exato momento. Então, eu vou considerar ele pro primeiro semestre. Que é Ruína e Ascensão. É a continuação do terceiro livro de Sombra e Ossos. Pra mim tá sendo o melhor livro dessa série. Em breve vai ter vídeo no canal, vlog de leitura e resenha também sobre esse livro, que sério, tá sendo muito bom. 3. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito ler. Recentemente foi lançado o livro Arque Inimigos, da editora Roku. E eu tô ansiosíssima pra ler essa série, né? Mas eu vou contar como um lançamento que eu tô super ansiosa pra ler, porque ele foi lançado agora no primeiro semestre. E cara, eu tô enlouquecida pra conhecer essa história, vocês nem imaginam. E provavelmente eu vou ler ela agora em julho, e aí eu já trago pra vocês tudo que eu achei da série e tudo mais, vários vídeos. Por isso, se inscreva no canal pra não perder nenhum desses próximos vídeos. Vou colocar como um lançamento que eu tô muito ansiosa pra ler. 4. O livro mais aguardado do segundo semestre? Gente, eu finalmente vou conhecer Trono de Vidro. Eu ganhei, como vocês sabem, tem vídeo aqui no canal de unboxing do Prime Day, e também dos presentes que eu ganhei de aniversário, vou deixar no card aqui em cima pra vocês. E lá eu mostro que eu ganhei os livros de Trono de Vidro. Então eu tô ansiosíssima pra conhecer essa série, porque eu já conheço a Kotar, inclusive sou apaixonada, vocês sabem que tem vários vídeos aqui no meu canal sobre a Kotar. E também já li a Crescente City, que eu tô, assim, ansiosíssima pra saber do segundo livro, que vai estrear provavelmente ano que vem, né? E eu não conhecia ainda Trono de Vidro. Todo mundo me fala, Ai, meu Deus, leia Trono de Vidro, leia Trono de Vidro, não sei o quê. Então chegou o momento. No segundo semestre, vou ler Trono de Vidro. Eu tô ansiosíssima. Quinta pergunta. O livro que mais te decepcionou esse ano? Sinceramente, assim, eu não tive um livro que me decepcionou até agora, até o momento. Eu sei que sai muito vídeo aqui no canal, tipo, de diversos livros, mas quem me acompanha lá no Scooby sabe das minhas leituras também. E eu particularmente achei que eu fui um pouco fraca, em leituras esse ano. E eu pretendo aumentar, com certeza, mais pra frente. Então eu acho que nenhum livro, graças a Deus, nenhum livro que eu li esse ano me decepcionou, ou eu achei que, tipo, foi ruim, assim. Teve alguns que foram mais fracos do que outros, mas eu ainda, assim, gostei. Não teve um que, assim, me decepcionou, ou me decepcionou. Seis. O livro que mais te surpreendeu esse ano? Com certeza, deixada pra trás. Eu via muita gente falando desse livro, eu via, inclusive tem vlog de leitura, e vídeo contando sobre esse livro aqui, aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima. Eu via muita gente falando de deixada pra trás, falando, tipo, nossa, esse livro é demais, esse livro não sei o quê. E aí, quando o pessoal começa a falar que é muito bom o livro, eu vou ficando com medo, sabe, de criar muita expectativa, e aí achar que é wow, assim, e daí quando for ler, eu falo, ah, eu esperava mais e tal. Mas não, esse livro, ele me surpreendeu muito, porque eu não achei que eu me envolveria tanto com a história, eu não achei que ele despertaria tantos sentimentos diferentes em mim, e realmente ele me surpreendeu muito. Mas é sempre bom falar que esse livro, ele tem muitos gatilhos, então pesquisa antes e tudo mais, de ler, se você tiver algum gatilho, alguma coisa assim, que for mais sensível. Inclusive, no meu vídeo, eu falo melhor sobre isso também. Mas é um livro que me surpreendeu muito. Bom, eu vou falar de um autor que eu conheci recentemente, mas que ela já é muito antiga, e eu não sei por que eu demorei tanto pra ler esses livros. E com certeza, Julia Kim, eu tive o meu primeiro contato com a Julia Kim esse ano, lendo a série Os Bridgertons, e eu fiquei completamente apaixonada. Eu adoro todos os livros, é claro que a gente sempre tem um ranking, né, mas eu sou apaixonada pelos livros da Julia Kim. E, inclusive, já ganhei outra série, que é do quarteto Smith-Smith, que eu vou ler também, vou fazer vlog de leitura e tudo mais. Então, eu vou continuar essa saga de ler Julia Kim, mas com certeza é uma autora que hoje em dia eu sou apaixonada. 8. A sua quedinha por personagem fictício mais recente. Ai, gente, eu tenho que contar isso pra vocês. Eu estou, no momento, casada, apaixonada pelo Nicolai. Ele é um personagem da série Sombriossos, né, pra quem não sabe, são três livros, é uma trilogia. Sombriossos, Sol e Tormenta, e Ruína e Ascensão. E no momento eu estou lendo Ruína e Ascensão. Ele é um personagem que aparece a primeira vez em Sol e Tormenta. E eu estou apaixonada. É engraçado, porque cada palavra que ele fala eu me apaixono mais. Parece que tudo que ele fala é certo, parece que tudo que ele fala é engraçado, é bom. É um... Gente, é maravilhoso. Inclusive você, que veio pelo meu canal por conta de acotar, gosta muito de acotar, que gosta muito dos personagens da Sarah J. Maas, se você gosta do Ryzen, você vai amar o Nicolai. Não que eles sejam parecidos, mas eles têm esse quê de ser sarcástico e arrogante, vaidoso, mas ao mesmo tempo engraçado, uma arrogância engraçada, sabe? O Nicolai é extremamente estrategista e ele trata de um modo como se fosse assim, ah, eu apenas sou bom em relações humanas, sabe? Eu apenas sei lidar com pessoas. Mas ele é um personagem totalmente cativante. Do momento em que você conhece ele, você é apaixonada por ele. É o meu mais novo queridinho. Assim, está quase ultrapassando o Ryzen. Só me está ultrapassando tanto, porque o livro tem poucas páginas e eu queria muito mais da história dele. E também Planeta Minotaur, que Planeta Minotaur é a editora dessa nova edição maravilhosa, inclusive, dos livros de sombre ossos. Eu queria só dar um recado pra você, Planeta Minotaur. Vamos fazer a edição aí do livro do Nicolai, da duologia do Nicolai, que a gente quer mais pra esse cara, gente. Ele é o dono do meu coração. A gente precisa de mais livros. Porque os livros do Nicolai, a duologia, só tem em inglês, não tem ainda em português. Então vamos fazer essa pra nós. Estou dando a dica aí, hein? Eu sou a primeira a comprar. Nove. Seu personagem favorito mais recente? Bom, Nicolai, né? Mas eu preciso falar que é a Nesta. Mas não só a Nesta. A Nesta, a Gwynn, a Emely e o Cássio. Mais as três. Eu amo o Cássio, eu adoro ele. Mas tipo, de personagens favoritas que ganham muito mais destaque nesse livro, é as três pra mim. Nunca achei que eu ia falar isso, inclusive. Mariana, pagou a língua? Pagou a língua é óbvio. Eu sempre pago, né, gente? Dez. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Ih, gente. Se eu for enumerar todos os livros que eu chorei nesse semestre, ia dar uma montanha de livro. Eu chorei em Corte de Chamas Prateadas. Eu chorei em O Conde Enfeitiçado. Eu chorei em Para Ser Filipe com Amor. Eu chorei em E Viveram Felizes Para Sempre. Eu chorei em A Caminho do Altar. Eu chorei em Criatividade S.A., sabe? Então, assim, eu sou chorona de natureza. Mas o que eu mais chorei recentemente, é óbvio, foi A Corte de Chamas Prateadas, que eu li recentemente. Então, foi o último livro que eu chorei, vamos por assim dizer. Mas eu chorei em todos esses que eu falei. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Muitos deles me deixaram feliz, mas eu vou falar sobre Criatividade S.A., que é um livro maravilhoso, inclusive também da editora Roco, que ele fala sobre a criação da Pixar, né? Ele fala todo esse processo de como surgiu a Pixar, qual foi a origem dela e todo esse desenvolvimento da empresa, até quando ela se fundiu com a Disney, né? Até a morte do Steve Jobs também. Então, foi um livro que me deixou muito feliz, me deixou assim com a alma quentinha, sabe? Com o coração quentinho. Deu uma esperança na vida também. E foi um livro que eu chorei também no final. Eu acho que é um livro muito bom, porque dá uma esperança na vida real, sabe? Dá uma esperança, tipo, nossa, eu quero viver isso na minha vida real também. Então, é um livro muito bom. Eu só não mostro ele aqui agora, porque eu acho que tá com o Pedro, que eu emprestei pra ele ler. 12. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2021? Então, eu vou falar de duas, né? Porque eu acho que elas foram bem fiéis. A primeira é Sombriossos, que estreou na Netflix, né? Eu tô lendo a série agora, tô terminando. Mas a primeira temporada de Sombriossos é o primeiro livro de Sombriossos. Eu achei a série extremamente fiel ao livro. Então, gostei muito, realmente. E tô enlouquecida pra ler Six of Crows também, que tá aqui na minha estante agora. Pra eu poder conhecer um pouco mais sobre a história dos corvos lá. E também vou falar os Bridgertons, que mesmo sendo uma adaptação e tendo algumas diferenças, inclusive tem muitos vídeos dos Bridgertons aqui no canal, gente. Vou deixar a playlist aqui em cima. Eu fiz uma playlist só os Bridgertons. Tem vídeo de todos os tipos dos Bridgertons. Aproveitem pra ler. Eu vou falar os Bridgertons, porque eu acho que foi uma das séries que deixou meu coração quentinho também. Eu fiquei muito feliz de ver a série, ver aqueles meus personagens favoritos sendo retratados na telinha. Eu acho que foi... As duas foi muito bom, assim, pra mim. 13. Sua resenha favorita desse primeiro semestre? Escrita ou em vídeo? Ai, gente, todas, né? Eu adoro falar de livro. Então, eu sou apaixonada por todas. Mas eu quero falar muito de criatividade S.A. Porque eu acho que a resenha que eu fiz... Vou deixar todos os links aqui na descrição e também no card aqui em cima. A resenha que eu fiz de criatividade S.A., eu acho que eu me emocionei muito. E eu quis deixar o mais completo possível pra vocês. Então, tem partes em que eu leio o livro pra vocês e tudo mais. Então, eu acho que ela tá bem completinha. E também da minha resenha dos Bridgertons, né? Que eu falo de todos os livros. Achei que eu consegui deixar ela bem completinha também pra vocês. Principalmente pra aquelas pessoas que ainda não leram os Bridgertons. Então, use esse vídeo dos Bridgertons pra mandar pra aquelas pessoas que ainda não leram e que precisam conhecer essa série. Eu acho que ela tá bem completinha e dá pra entender bem qual que é a dinâmica dos livros. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. Bom, eu ganhei agora no meu aniversário esse livro aqui, ó, da Dark Side. Linda. Ah, inclusive eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Todo lugar que vocês podem encontrar todos esses livros. Esse livro aqui, da Dark Side, que eu ganhei do Pedro, meu namorado. É o Dicionário de Venenos, da Agatha Christie. Então, tem todos os venenos que ela usa nos contos, nas histórias dela. E ele é capa dura, gente. Primeiro que a capa já é linda. Aí você abre, ele tem todos, sabe? Uma história pra contar. Olha isso, tem todas as páginas bem feitas, todas desenhadas, ó. Coisa mais linda. Tem um sumário lindo também, sabe? Ele é... A Dark Side, ela entrega, né? Vamos ser sinceros? Ela entrega as coisas. Então, olha que lindo esse sumário. Espero que vocês estejam conseguindo ver. É cada página que você abre uma surpresa que você recebe, sabe? Tem as páginas que são mais simples, mas no meio do livro também tem momentos, tipo, mais desenhados também. Então, é um dos livros mais bonitos que eu ganhei esse primeiro semestre, com certeza. E eu preciso falar também dessa edição nova da Planeta Minotauro, que é a edição nova de Sombriossos. Elas estão maravilhosas, ó. Essa é a primeira, o primeiro livro. Eu acho que, assim, eles se superaram realmente... Essa capa, ela é igual à dos Estados Unidos, né? Mas eu não sei, ela parece que ela tá mais bonita ainda aqui. Não da Planeta Minotauro. Esse é Sol e Tormenta. E esse daqui, que inclusive é o meu preferido. Ruína e Ascensão, ó. Elas estão maravilhosas. Apaixonada por essas edições. E por último, quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Bom, eu quero muito ler até o final do ano. Inclusive, eu vou ler até o final do ano. Isso é uma meta. A série completa de Eragon, eu tô lendo Eldest, que é o segundo livro. Mas eles são quatro. É uma tetralogia do ciclo da herança. São livros que, inclusive, tem uma pegada meio Senhor dos Anéis e tudo mais. Provavelmente vai ter vídeo esse mês aqui no canal sobre Eragon. E também sobre Eldest, enfim. E são quatro livros. Eu tô no segundo. Inclusive, tô adorando. Tô bem no comecinho, na verdade. Já li Eragon e quero terminar essa série ainda esse ano. E também quero ler Trono de Vidro, gente. Tô muito ansiosa pra ler Trono de Vidro. E terminar a saga ainda esse ano. Inclusive, veio muita gente no meu direct lá no Instagram me falar Faz um projeto de leitura de Trono de Vidro também. Eu quero muito ler com você Trono de Vidro, igual eu tô fazendo de apotar no momento, né? Então, podem ficar tranquilos. Eu tô preparando também um projeto de leitura pra gente fazer e ler juntos Trono de Vidro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa tag mostrando todos esses livros. Aproveitem pra ver os vídeos que eu já fiz de todos eles que eu citei aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.